Ei cara, como deve tá essa votação? Será que o Lula vai ser preso? Que votação? Tem um Neymar aí? Calma amor, eu já matei a barata. Você está vendo o Jason no ambiente de desenvolvimento. O primeiro homem ordenhando a vaca. A primeira vaca sendo ordenhada. Chopper Jogador Olds de Minecraft. Você sabe utilizar sistema de redstone? Visita. Nossa, o sol tá quente hoje, né? Eu. E quanto que lhe foi frio? Minha mãe. Hum, farinha ruim? Informamos. Fuleco está doidão. Jantar de família acontecendo normalmente. Algum filho da... Perguntando em quem vão votar ano que vem. Cê é louco? Eu fico mó gostoso com essa galzinha. 5 segundos pra deixar o like se inscrever ou... 10 anos de azar. Ir dormir normalmente. Ir assistir desenho que ninguém lembra na internet. Eu de madrugada. Você poderia me dar o seu lugar? Qual a sua deficiência? Você não reparou que eu sou uma mulher? Hum, por enquanto isso não é considerado uma deficiência. Cara que trabalha, estuda e joga bem. Pro player que é pago pra jogar e joga mal. Notas de participação. Notas da aula online. Venha saborear os melhores caldos da ilha. E conheça a nossa variedade de lanches. Cara, eu tô quase assinando YouTube pra me livrar de ver sua cara. Parece que o elevador quebrou. Nós podemos trocar uma ideia pra passar o tempo. Pode ser, vamos lá. Bom, eu sou feminista. Que foi? Eu sinto a falta do meu gado. Ele está em algum lugar. Eu sei. Pare de me marcar em suas fotos. Ela não tem amigos. Ela não tem saúde mental. Ela não tem irmã. Mas ela tem o povo. Não vou assistir os eternos. Porque a crítica deu uma nota ruim. A crítica. Cuidado com quem você chama de amigo nesse dia dos amigos, hein? Pinture de traficante. Mostra policiais. Onde estavam as drogas do dono? Parte íntima sangra. Mulheres. Normal risada. Homens. Socorro. Engenheiros criam estufas de 2.600 para cultivar alface em apartamento. Alface. Eu criança. Eu tenho sede de conhecimento. Preciso aprender. Eu agora. Eu gosto de meme. Como o Brasil se vê? Como o Paraguai vê o Brasil? Como o resto do mundo vê o Brasil? Como o Brasil realmente é? Como faz leite em pó? Congela o leite e depois rala. Meu cheiro fica na roupa por 12 horas. Coitado. Coé, rapaziada. Coé, rapaziada no avião. Para quem não sabe inglês, está escrito. Como a soja, não animais. Nunca pergunte para uma mulher sua idade. Um homem, seu salário. Algotim. A que organização ele serviu entre 1865 e 1866? Bão? Ela. Agora faz o que tu mais gosta. Eu. Partiu, fute. A única pelada que eu quero encontrar é a que tem a grama verdinha e os parça para jogar. Eu mesmo. 2021. E depois de bater o dedo na quina. Ceará. Gostosa. Cê louco, mó voz de arrombado. Crítica social fof. Quando a Velma te dá um biscoito Scooby. Se a pessoa te elogia depois da meia-noite, é porque quer te ver pelada. Verdade, lindo. Cê é a lista dos atores do live action de One Piece. Como são? Como vimos? Se eu visse, eu pegava. É todo dia que se vê um fone moscano assim. Olá, eu tenho 21 centímetros. Esse cara deve ser um anão. Desculpa, não quero ser amigo de um anão. Chiclete amargo da Pô. Bonazio, Horacha. Informamos. Fuleco faleceu. Hoje em dia, não dá pra confiar nem mais na sua própria sombra. Quando você vai comer e o jogo acha a partida na hora? Doutor, minhas costas doem. Quando acorda de manhã, acorde de tarde, então. Beleza. Restaurante. Crianças abaixo de 5 anos não pagam. Pai. Ele tem 5 anos. Não, eu tenho 6. Pai. Isso é tudo que você precisa? Sim. Caipirinha ruim da Pô. Informamos. Fuleco faleceu. A tela do computador. O técnico que veio consertar. Olha, até onde chega o fanatismo. Esse louco tatuou os defeitos de... O live action de Scooby-Doo. Tiroteio. Barulho de comida. Trovões. Casa desmoronando. Meu console sendo ligado. O que é mais difícil segurar? Trem? Navio? Carro? Ou essa barra quer gostar de você? Twitter como rede social? Redit como rede social? iPhone como rede social? Assim, o iPhone realmente é um caso à parte, velho. Quando você cresce e percebe que virou um NPC. Meu Deus. Que demais. Daí você tá no leilão e o cara grita. Quem dá mais? Então ele é... Então ele é... Emulando no PC grátis. Emulando pela Nintendo. 262 reais. Caraca, mano. É justo demais, velho. Garota, você é muito cavalheiro. Deixa eu passar primeiro pela porta. A porta. É Halloween. Por que você não coloca sua fantasia? E vem fazer travessuras comigo? Ei, espera. E aí, Leon. Avisa o tio Phil. Que o maluco tá em pedaços. E aí, filhão. Só no compu? Filhão? Eu que usei todos os xampus pra fazer um super xampu. Cara que tomou todos os remédios pra fazer um super remédio. A academia já está dando resultados. Caraca, bala ruim da pô. Informamos. Fuleco faleceu. Eu. O Phil que tá voando. Doutor Estranho erra o feitiço. A linha temporal. Homem-Aranha é casa. Zumbi de capacete. Vendo os outros zumbis morrerem no sol. Resposta curta. Forneça um exemplo de risco. Não. O aluno. Como pode ver, meus poderes de idade são muito superiores aos seus. Carro capota com quatro pessoas e uma mulher. Minha misoginia está em outro nível. Meu avô se preparando pra me desejar feliz aniversário. Aniversário no Facebook. Olá Homem-Aranha de Marvels Spider-Man. Olá Rei de Evangelion. Você percebe que já está ficando velho quando sua mãe não faz mais isso? Eu já namei também. Veja aí.